Tem essa aqui também, ó, que é uma garota de programa, a Fanha. Opa! Ela é Fanha. O Fanho, ele tem mais dificuldade de se comunicar, né? Tem. Eu sou meio quentinha e sou meio apertadinha. Não sou ela, mulher. E aí, mas mulher, só aguarda, né? Eu não sou ela, mulher, aguarda. Mas eu faço tudo, faço tudo. Eu faço tudo, eu faço tudo. Tudo, 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 tudo. Faz tudo? Eu não fazia tudo, eu faço tudo e eu faço mesmo, né? Nossa, peraí. Tu sabe, né? Eu faço de tudo, né? Faz de tudo? Cara, só porque tem uma dúvida cruel. Acho que é sobre valor. Menos alguma coisa. Acho que é menos de 150 pila. E ela tem uma coisa muito interessante, o cara gosta na boca, ela abre o nariz, porque não tem o palato. Aí sobe. Pra quem tem tesão nisso aí, eu não sei. Ninguém tem tesão nisso. Aí eu... Tá acertando o globo ocular. Não tem o leporino, né? Mas o que é que ela fala aqui? Não sabe nem... Olha, ele vai morrer, eu faço de tudo, né? Ela faz tudo. Chuto. Eu vou enenhar e ó, na frente do meu filho. E eu chuto. Parou, 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 parou. Na frente do meu filho? Eu não vou. Eu vou enenhar e ó, na frente do meu filho. Então pode dizer aqui na frente do meu filho. Ah, é. Eu não vou. E o filho falou... Não vou citar. Menos de 250 pila. Não vou nem rar. Menos de quanto? Menos de 50 pila. Cara, é importante porque é bem na hora do valor. Menos de 50 pila. O cara ia ter perguntado. Desculpa, eu não entendi a parte do valor. Eu não tenho como escrever. E o celular... Vum! Né? Vum! Não tem a... Vum! Ô, Torola! Né? Estourando! O celularzinho velho. Vum! Ela faz uma outra mágica. Ela bota um lambari, engole e filha pelo nariz. No Sérgio Malano tinha um pra um negócio assim que o cara fazia. Engolia uma perereca e largava filha pelo nariz. E ninguém acreditou. Ele tirou. É o céu da boca que é um vaziozão, né? Sim, é isso. Não tem. É o leporino, né? Dizem que tu botava uma lata tampa do Nescau, antigamente, que era de metal, no céu da boca, né? E aí consertava. Me fala. Era criança na época, né? Aquela tampa de puxar-se. É. Faz um arco. Não, não. A tampa por fora. Que era de metal na época, do Nescau mesmo. Aquela que tu abri com uma colher. Sim. Não, claro. Que tu encaixava e ela saía. Aí diz que com recortável largava no céu da boca. Aquilo é bom de botar rojão embaixo daquelas latas. Vinha as constrões. Como é que é o nome do rojão aquele, o grandão? O cabeça dele. O cabeça de... É o taludo, né? O grosso aquele, né? É o doze, eu acho. O rojão largava lá e estourava.